Senhoras e senhores deputados, tenham calma que ainda estou a começar. O Governo pretende convencer o país que Franklin Alves é um herói na luta contra a fraude do Banco de Laranja, o grupo BPN-SLN. O Primeiro-Ministro começou por dizer que Franklin Alves, e cito, agiu sempre de forma correta nos lugares por onde passou, razão pela qual o Primeiro-Ministro está muito tranquilo contra a idoneidade de Franklin Alves e remata ao Sr. Primeiro-Ministro atestando tratar-se de uma boa escolha para o Governo. Uns dias depois é o Ministro Alvaro Santos Pereira a falar sobre Franklin Alves. Para o Ministro da Economia, e passo a citar, Franklin Alves ajudou a desmascarar as fraudes do BPN. Aliás, disse mais, disse que se não fossem pessoas como Franklin Alves, não teria sido possível investigar as fraudes e as irregularidades do BPN. Calculo eu como se terá sentido o Dr. Miguel Cadilho ao ouvir estas palavras. O CDS-PP, na gestão acrobática da sua complicidade com esta nomeação, insinua que Franklin Alves, apesar de tudo, não fez pior que Vitor Constâncio. E o PSD, obrigado a suportar docilmente esta nomeação, lá vai sussurrando que no escândalo do Banco Laranja houve pecados, pecados muito maiores. É crase de prazer, senhoras e senhores deputados do PSD, que sabem do que falam tratando-se do Banco Laranja. Senhoras e senhores deputados, este mito, esta lenda de Francisco Alves, lutando contra tudo e contra todos, doa a quem doer, sempre à procura da verdade e da transparência, em busca dos culpados e das fraudes que cometeram. Esbarra estrondosamente com a realidade do que foi a atuação do mesmo Franklin Alves na administração do grupo BPN-SLN. Vamos então, senhoras e senhores deputados, ao que consta do património da primeira comissão de inquérito ao BPN sobre o papel do Franklin Alves. Franklin Alves participou em três reuniões com a administração do Banco de Portugal. Pelo menos numa dessas três reuniões, com a companhia e a presença de Oliveira e Costa. Nessas reuniões, nem uma só palavra saiu da sua boca, nem dos restantes administradores do grupo, sobre o que se passava no BPN-SLN. O que, aliás, não é de estranhar, porque essas reuniões da administração do BPN-SLN com o Banco de Portugal serviam exatamente para ir enganando o Banco de Portugal. Franklin Alves confirmou ter assinado em 2008 contas de 2007, sabendo que elas estavam marteladas, inclusive não refletiam o que já então se conhecia dos movimentos do Banco Insular, tudo, senhoras e senhores deputados, em nome da prudência e da prevenção de uma crise profunda no grupo BPN-SLN. Crise que, aliás, haveria de rebentar uns meses mais tarde, como todos sabemos, porque houve quem, precisamente ao contrário do Franklin Alves, tivesse escolhido o caminho da verdade e não o da ocultação. Falemos agora das cartas ontem utilizadas pelo ministro Alvaro Santos Pereira numa tentativa desesperada e grotesca de reescrever a história do BPN-SLN, do papel desempenhado na sua administração por Franklin Alves, de manipular a Comissão Parlamentar onde estava ao seu ouvido e de enganar o Parlamento e a opinião pública portuguesa. Em janeiro de 2008, o Banco de Portugal pede esclarecimentos sobre o Banco Insular. Não obteve qualquer resposta, como, aliás, senhoras e senhores deputados, sucedeu a desafio. Em maio de 2008, o Banco de Portugal alerta o Conselho de Administração da SLN, que fazia parte de Franklin Alves, para as responsabilidades individuais de omissão de respostas ou de prestação de declarações falsas. Apesar disso, o Conselho de Administração do Grupo, ainda em maio e depois em junho, insiste na velha tática das respostas redondas que nada respondem nem esclarecem. As cartas, aliás, revelam exatamente o contrário do que pretendia o ministro Álvaro Santos Pereira quando as usou numa tentativa de certificar o bom comportamento de Franklin Alves. As cartas nada denunciam, não denunciam seja o que for e o que as cartas fazem é, mais uma vez, esconder e ocultar para que servia o Banco Insular. Aliás, Sras. e Srs. Deputados, é significativo desta estratégia de ocultação que os administradores do grupo, entre os quais o próprio Franklin Alves, digam ao Banco de Portugal, na carta que assinaram em maio, que estão a avaliar o Banco Insular porque pretendem vendê-lo o que sabiam, Sras. e Srs. Deputados, ser absolutamente impossível de conseguir e apenas revela que se estavam a tentar ganhar tempo na expectativa de conseguirem, mais uma vez, atirar o lixo para debaixo da carpete. Sejamos claros, Sras. e Srs. Deputados, o Dr. Franklin Alves foi convidado por um grupo de acionistas que tinham um objetivo preciso, esconder as fraldes verificadas no grupo ao tempo de Oliveira e Costa, mudar alguma coisa para que tudo continuasse da mesma, os seus negócios, os seus investimentos e os seus elevadíssimos lucros. Estiveram anos a fio, calados, sem nada ver, sem nada saber, sem nada perceber, e preparavam, Sras. e Srs. Deputados, para continuar na mesma outros tantos anos. Foi por isso que escolheram para presidir a Abdul Vaquil, foi por isso que contrataram Franklin Alves. Sabiam do Banco Insular, pelo menos desde fevereiro de 2008, mas só obrigados pela dimensão do buraco, pela força das evidências e pelas pressões ainda que hesitantes do Banco de Portugal, só o reconheceram em junho de 2008. O país, Sras. e Srs. Deputados, está revoltado. Os contribuintes pagam cêntimo a cêntimo o buraco da maior história de gangsterismo financeiro da banca portuguesa. 4 mil milhões podem chegar a 7 mil milhões. Ainda hoje, soubemos que o Governo injetou mais mil milhões de euros nas sociedades onde foi depositada a sucata financeira que os novos donos do BPN recusaram e penduraram nas contas públicas. Afinal, a venda, apesar de ser uma venda de favor, e a preço de saldo do BPN ao BIC por 40 milhões de euros, não acabou com a sangria do erário público como o Governo prometera e como o Governo utilizara como justificação para essa venda por 40 milhões de euros. Ao contrário do que diz o Governo, o problema do BPN continua por resolver. E termino, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Diz o Ministro Alvaro Santos Pereira que o currículo de Franklin Alves fala por si. É verdade. Finalmente uma verdade. Como também é verdade que a escolha de Alvaro Santos Pereira fala por si. Ambos devem ser demitidos. Franklin Alves pelo currículo. Alvaro Santos Pereira pela escolha deste Secretário de Estado e pela forma como ontem tentou enganar o Parlamento e a opinião pública. Sras. e Srs. Deputados, o país não espera outra coisa, nem reclama outra coisa que não seja a demissão do Secretário de Estado e do Ministro. É isto que esperamos e reclamamos do Primeiro-Ministro. Obrigado.